Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 1200 dividido por 480, quanto que dá? Amigos, antes da gente continuar já deixa aquele like se você apoia o nosso canal inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos Galera, a gente começa olhando para este 1 aqui Como 1 é menor do que 480, a gente ainda não começa com ele Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 12 12 ainda menor que 480, não começamos por ele Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 120 120 ainda menor que 480, não começamos por ele Pegamos mais um algarismo, vamos ter que trabalhar aqui com o número 1200 porque 1200 já é maior do que 480, dá para começar Professor, eu tenho que saber qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 480 dá um produto mais perto de 1200 mas eu não sei, professor Bom, você não sabe, mas você sabe que 0 vezes 480 Ah, professor, 0 vezes 480 é 0, eu sei, exatamente E uma vez 480, quanto é que dá? Professor, uma vez só, então vai dar 480 Ah, então pronto Mas 2 vezes 480, você sabe quanto é que dá? Professor, 2 vezes eu não sei não Então vamos fazer a continha e colocar o resultado aqui para a gente ver, tá? Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 480 dá um produto mais perto de 1200 sem passar Pode até dar igual, né? De repente Vamos ver quanto é que dá 2 vezes 480 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 8 é 16, fica 6 e vai 1 2 vezes 4 é 8, com mais 1 é 9 Olha aí, já deu 960 Eu quero que chegue pertinho de 1200 sem passar Será que 3 vezes já vai passar, hein? Vamos já descobrir, professor Para descobrir tem que multiplicar Então vamos multiplicar aqui, 3 vezes 480 Vamos ver quanto que dá 3 vezes 0 é 0 3 vezes 8 é 24 Fica 4 e vai 2 3 vezes 4 é 12 12, com mais de 2 dá 14 Então 3 vezes 480 dá 1440 Então passa, né, professor? Exatamente, 3 vezes passou Então a gente vai ficar com quanto aqui no quociente? Vamos ficar com 2 mesmo, né? 2 é a melhor opção Tá? Porque é o que chega mais perto sem passar 3 vezes passou Então 2 aqui 2 vezes 480 Vimos, é 960 A gente escreve bem aqui E realiza uma subtração Vou fazer a subtração completando, tá? Se você preferir, você pode armar a continha separadamente e fazer Mas eu vou preferir fazer completando Como assim, professor? Muito fácil 960 para 1000 falta 40 Aí 1000 para 1200 falta 200 Então 240 Vou colocar bem aqui Professor, não entendi nada Então faça a subtração Faça a subtração num cantinho, tá? Mas é fácil assim, ó 960 para 1000 falta 40 E 1000 para 1200 falta 200 Então 240 Tá? Depois de uma subtração a gente baixa o algarismo que vem em seguida Mas não tem, professor Então a gente coloca a vírgula e baixa o zero Se a gente quiser continuar a divisão, né? Então eu coloquei a vírgula e baixei o zero Bom, agora a gente tem que fazer a pergunta, né? Qual o número de 0 a 9 que vezes 480 Dá pertinho de 2.400 Sem passar Professor, eu não sei Bom, a gente já viu aqui 3 vezes, né? 480 Vamos olhar 4 vezes 480 Quanto é que dá? Vamos fazer essa continha A gente faz sem dificuldade Vamos fazer aqui no cantinho 4 vezes 480 4 vezes 0 é 0 4 vezes 8 é 32 Fica 2 e vai 3 4 vezes 4 é 16 Com mais 3 19 Então 4 vezes 480 Dá 1.920 Eu acho que 5 vezes vai ser legal Quer ver? 5 vezes 480 Vai ser o melhor O número de 0 a 9 que vezes 480 Dá pertinho desse sem passar Vai ser o 5 Vocês vão ver Vamos ver se é ou não é Talvez dê até igual 5 vezes 480 Vamos ver quanto que dá 5 vezes 0 é 0 5 vezes 8 é 40 Fica 0 e vai 4 5 vezes 4 é 20 Com mais 4, 24 Olha aí Acertei Deu exatamente, né? Deu 2.400 Que beleza, professor Então a gente já encontrou, né? O número é o 5, exatamente A gente escreve 5 no quociente 5 vezes 480 dá 2.400 Eu escrevo bem aqui E realizo uma subtração Pronto Vai ser muito fácil fazer Essa subtração, professor Por quê? Ah, porque 2.400 Menos 2.400 é 0 Não sobra mais nada Então acabou A gente pode até dizer Que 1.200 Dividido por 480 É 2,5 O número decimal, né? A gente fez uma divisão exata Porque não sobrou nada A gente fez uma divisão exata Com o quociente decimal O quociente deu 2,5 Tá? Então é isso aí, gente Pode dizer que 1.200 Dividido por 480 É 2,5 Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Deixe um comentário Com uma carinha sorrindo Se você entendeu tudo direitinho A gente fica por aqui Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau